E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, eu já estou trazendo uma gameplay light aí de Modern Strike Online. Esse jogo que junto com o MC5 e o Bullet Force com certeza vai agregar muito ao canal. E para mim, na minha singela opinião, esse jogo está mais próximo do MC5 do que o Bullet Force para o MC5. Eu vou explicar o porquê e você vai notar aí na gameplay, meu, a jogabilidade é muito parecida. Os gráficos, as armas, está muito show e o jogo é bem promissor. Até o nome é parecido, né? Como vocês notaram. Precisa mudar alguns aspectos, vocês vão ver na gameplay que para matar você tem que dar muito hit. Você descarrega às vezes três pentes para matar, mas é coisa que vai ajustando ali, são os balanceamentos do jogo. E eu notei, assim, uma severa falta, uma grande ausência da personalização do HUD, né? Que são os ícones digitais aí que aparecem na tela para a gente jogar no touch screen. Não tem como personalizar e eles tacaram a mira lá no topo, mano. E tipo, eu jogo no tablet, não tem como eu mirar e atirar com o botão lá em cima, só se eu jogar de ponta cabeça. Ainda bem que eles têm a opção de tiro automático, parecido com o Dead Trigger. Então aí nessa gameplay eu não fiquei apertando o botão de tiro. Era tiro automático. Mas assim, eles resolvendo esses problemas, meu, esse jogo vai ficar muito show. E as partidas eu também achei muito rápidas. Mas assim, eu vou estar trazendo ele, o Modern Combat 5 e o Bullet Force para o canal. E referente ao BF, eu ainda não trouxe para o canal porque ele só está funcionando no meu celular. No meu Moto X2, mas não está funcionando no meu Tegra Note. Parece que está com incompatibilidade com o Tegra 4. Eu estou tentando resolver, já até mandei mensagem para os desenvolvedores via Twitter. Estou aguardando a caridade deles. Mas assim, eu estou jogando o Bullet Force. Então se você vê alguém com nick aí, ordep zero e tal, possivelmente seja eu jogando o Bullet Force no meu celular. Só que eu sou muito ruim no celular. Então eu estou mais treinando assim e tal. Mas vou jogar bem quando eu ir para o tablet. Aí vai vir gameplay para o canal, live. Galera, relaxa. Vai ter coisa boa. E o Modern Combat 5, claro, que está eternamente aí no meu coração, não abandono esse jogo. Mas não é foda, moleque. Eu vou deixar a gameplay rolar. Espero que vocês gostem. Se vocês querem mais vídeos de Modern Strike Online, comente aqui. Entendeu? Já conto com um joinha. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Para dizer, eu sou o WordAppZero. Ative o sininho aí para fortalecer as notificações. Você vai receber tudo nas notificações do seu celular. Entendeu? E tamo junto, galera. Valeu, falou, fui. 8 mil inscritos, moleque. 8 mil inscritos. João! 9 mil inscritos. Assis! 8 mil inscritos. 4 mil inscritos. E aí, eu quero dar! 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 E aí? 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 E aí?